Música 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 O que você está fazendo? Não, 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 não. A da 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 à E aí Então eu acho que você vai. Lóg eu te ensinar com o que é que eu não sei. Eu também me ensinar. Eu sempre me ensinar com o que eu estou fazendo. Eu não entendi como se eu não me ensinar. Mas por exemplo, eu me ensinar com o que eu estou usando. Eu me ensinar com o que eu estou fazendo um negócio. Eu me ensinar com o que eu estou fazendo. O que é o que é o que é o que é? Tem 2 aqui para a bereiteis? Eu aqui, é uma vez que eu viajamos. Eu veni, então vai lá. Aqui na cidade? Você é muito vivo agoraapanos? Eu aqui na cidade. Camas prêmios? O que você é muito mais? Gente para ver. Meu nome aqui. E aí Fãn Nhân V, Fãn Nhân V đến anh em mời vườn nha, tui liên tục Fãn Nhân V đến à? Ui trời Fãn Nhân V là Trân Phụ Fãn Nhân V là vườn nha, tui Tân Phụ V thì biết, Fãn Nhân V Fãn Nhân V FãnCC FãnCC Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để comes first FãnAc FC